Os professores Tim Pontara, diretor-geral da FATEB e Fábio Rodrigues do curso de Direito foram os representantes da faculdade de Telemacuborba na Cúpula Indoglobal. Ao todo, 135 instituições de ensino participaram do encontro, que reuniu ainda 500 universidades da Índia. O objetivo da Cúpula era buscar parcerias e colaborações acadêmicas entre a Índia e outros países na área de educação. Hoje a Índia tem a maior população de ensino médio do mundo, inclusive maior do que a China. São praticamente 13 milhões de alunos no ensino médio. Eles não têm a capacidade de absorver isso em nível superior. Então é necessário buscar parcerias com outros países para atender essa demanda que eles têm interna. A FATEB acabou ganhando um destaque especial, tanto na capa quanto no conteúdo do resumo impresso da Cúpula. Da América do Sul, a Bolívia e a Colômbia se fizeram presentes, e do Brasil, a Unesp e a PUC do Rio. E a FATEB do Estado do Paraná, representando o nosso país nessa Cúpula Mundial de Educação. Isso é um motivo de orgulho, obviamente, né? Não tenha dúvida. Para nós é uma conquista muito importante, onde nós pudemos divulgar o trabalho que a FATEB está fazendo, divulgando o ensino, em especial a engenharia química, com ênfase na celulose de papel. Veja você que hoje nós estamos dentre os países que estão em desenvolvimento, chamado BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. E nós fomos muito bem recebidos, porque eles estão vendo o país Brasil com potencial muito forte em todas as áreas, em especial a educação, em especial a faculdade de Telemocoborba. Eles demonstraram interesse pelos cursos de engenharia química, direito e administração também? Perfeitamente. Principalmente em áreas de pós-graduação, MBAs, que eles estão procurando muito e querem saber também um pouco do direito brasileiro, porque a intenção da Índia é vir fazer parceria com o Brasil. E para fazer parceria, eles precisam conhecer as leis. E, portanto, a procura na parte administrativa, que é o curso de administração, na área de direito, para conhecer as leis, e na área da engenharia química, que eles querem levar o know-how que a faculdade tem no sentido de produção de celulose de papel, para desenvolver na Índia também. Os professores de Telemocoborba ficaram impressionados com a aceitação das universidades brasileiras no evento. Nós não estávamos esperando esse protagonismo que a FATEB e que o Brasil em si teve durante a cúpula. Mas eu posso dizer que o Brasil hoje está na moda no mundo. Não foi só o interesse da Índia, mas hoje eu posso te falar que nós fomos procurados pela Universidade Carleton do Canadá, a FIU, que é uma das maiores faculdades internacionais que nós temos no mundo, que é a Universidade da Flórida, querendo saber o que nós estamos fazendo aqui a nível de educação. Então foi uma surpresa para nós esse protagonismo mundial, na verdade, hoje, que o Brasil vem recebendo. está hoje como uma grande vedete no mundo, não só na questão educacional, mas econômica, esportiva, social, cultural. E é muito importante nós estarmos lá representando e tentar representar a altura do que o Brasil realmente vem fazendo.